O projeto de transposição do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, com um custo estimado em mais de 8 bilhões de reais. A intenção é levar água a 390 municípios na região nordeste que hoje sofrem com a seca. 12 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. O grande conflito estabelecido hoje entre o uso da água para a atividade econômica, principalmente a agricultura, e o uso da água para o abastecimento humano, esse conflito será dirimido. Ou seja, o São Francisco vai levar água para garantir o abastecimento humano, o abastecimento das cidades, e a água local desses estados vai sobrar para a atividade econômica, dando também um suporte econômico à população que vive no meio rural e vive nas cidades do interior do Nordeste. Em audiência no Senado, o ministro da Integração afirmou que as obras estão dentro do cronograma. Francisco Teixeira disse que já foram gastos 4,2 bilhões de reais e que mais da metade do projeto está concluída. A previsão é terminar as obras em dezembro de 2015. Para as populações serem beneficiadas, nós precisamos ter água nos canais. Então, precisamos concluir as primeiras estações de bombeamento, a estação que capta água no lado de Itaparica, no eixo leste, e a estação de bombeamento que capta água lá em Cabrobó. Aí, com essa captação estando pronta, já no próximo ano, a gente pretende ter algum benefício gerado até o final do próximo ano. Mas, um grande benefício está sendo gerado hoje. São quase 8 mil empregos gerados na região. O ano de 2013 tem sido marcado por uma seca terrível. Como ficaremos em 2014 e 2015? Porque só vamos ter água em 2015. Por exemplo, no Ceará, é a companhia de gestão de recursos hídricos que está fazendo as adutoras de engate rápido. Entrega a Cagessa, a Cagessa opera momentânea ali e mantém. No Rio Grande do Norte, a Caerne, que é a companhia de saneamento, apresentou a demanda. Ela faz a adutora, vai operar e manter. Então, esse é um plano, assim, que eu diria, para atender as populações urbanas que poderão sofrer colapso de água. As populações rurais, que são dispersas no território, vão continuar sendo atendidas com carro-pipa. Os senadores também questionaram as denúncias veiculadas pela imprensa que mostram irregularidades na operação carro-pipa do governo. No início do mês, reportagem do Fantástico, da Rede Globo, denunciou a distribuição de água contaminada no interior de Alagoas. Vamos aumentar mais ainda a fiscalização. Aqueles detectados pelo Fantástico já foram afastados da operação, mas é bom que se diga que o Exército, só nos últimos seis meses, afastou 140 pipeiros que não atenderam os requisitos estabelecidos. O Exército, segundo ele disse, que está fiscalizando as demonstrações, é que isso não está ocorrendo na sua plenitude. Temos que avançar, temos que cobrar, porque hoje, para você transportar água potável, você tem tecnologias de tratamento no próprio carro-pipa. Então, é uma boa vontade, uma decisão política, uma cobrança efetiva do acompanhamento que se faz necessário. Obrigado. Obrigado.